Atenção estudante, tem novidade no Enem este ano devido ao coronavírus. O participante poderá escolher entre o exame impresso ou digital. Mariana Távora traz os detalhes. Em meio a polêmicas e pandemia do novo coronavírus, as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, foram abertas hoje, por volta das 10 e 8 da manhã. O cadastro pode ser feito na página oficial do Enem até as 23 horas e 59 minutos do dia 22 de maio. Há cerca de dois meses, as aulas presenciais foram suspensas em todo o país por decretos estaduais e municipais por conta da pandemia. Especialistas na área de educação defendem o adiamento do exame porque nem todos os estudantes têm condições de manter os estudos durante a pandemia ou nem sequer têm acesso às ferramentas necessárias para o ensino à distância, como celular e computadores com acesso à internet. Mas, apesar da crise sanitária e da suspensão das aulas, o governo federal defende a realização do Enem nos dias 1º e 8 de novembro. Eles mantiveram o edital para as inscrições para ter todo o trâmite normal. Precisa fazer o tempo da taxa de isenção, depois a inscrição normal e também as licitações para a contratação de quem vai fazer a prova, imprimir a prova e os professores vão ser contratados. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, promete conceder a gratuidade da taxa de inscrição, que neste ano é de R$ 85,00 para todos os candidatos que cumprirem os requisitos necessários, como ser aluno de escola pública ou de família de baixa renda, mesmo que eles não tenham realizado o pedido formal da isenção pela internet. Este ano, as únicas alterações realizadas pelo INEP dizem respeito à isenção da taxa de inscrição e à aplicação do Enem digital. A prova digital que antes seria realizada no mês de outubro foi adiada para os dias 22 e 29 de novembro. Haverá um esquema piloto especial para cerca de 100 mil estudantes e alguns alunos de Goiânia devem passar por essa experiência. É uma tendência de que, num futuro bem próximo, a grande maioria possam fazer a prova via digital. E é claro que a prova digital vai ser um modelo de prova e a prova física será outro modelo.